Para atender a nova legislação, a Ford lança o novo Focus 2017 com luzes diurnas de LED. Olha só! A Ford apresentou a linha 2017 do Focus, trazendo luzes diurnas de LED muito úteis para atender a nova legislação de uso nas estradas e alarme volumétrico, além de opções como 6 airbags, teto solar, câmera de ré e console de teto. O Focus Hat e o Focus Fastback também são os primeiros no Brasil a oferecer o avançado sistema de conectividade Sync 3, o mais completo da indústria, com multifunções de telefone, navegador, áudio, aplicativos e acesso ao Apple CarPlay e Android Auto para facilitar a vida a bordo. A linha é equipada com motor 2.0 Direct Flex de 178 cv com transmissão sequencial de 6 velocidades e Pedal Shift, além da opção do motor 1.6 Sigma Flex de 135 cv e transmissão manual de 5 velocidades no modelo hatch. Todos vêm de série com rodas de liga leve de 17 polegadas, controle eletrônico de estabilidade e tração Advanced Track, assistente de partida em rampas, controle de torque em curvas, além de pressão baixa dos pneus, assistência de emergência, faróis de neblina, acendimento automático dos faróis, espelho retrovisor eletrocrômico, sensor de chuva e chave programável MyKey. A versão Titânio, disponível somente com motor 2.0 e transmissão automática, acrescenta teto solar, acabamento e rodas de liga leve de 17 polegadas. O seu pacote de opcionais Plus inclui assistente de frenagem autônomo, faróis Bichénon adaptativos, sistema de estacionamento automático de segunda geração, sensor de estacionamento dianteiro, espelhos com rebatimento elétrico e banco do motorista com ajuste elétrico em seis posições. Música